Gente, mudando de assunto agora, você já ouviu falar sobre a distribuição de lucro do FGTS? Então, isso é uma novidade para muita gente, inclusive em Mato Grosso do Sul, foram distribuídos quase 50 milhões de reais em lucros do FGTS aos trabalhadores do Estado. A Tati Simon chega agora na nossa programação e traz os detalhes para a gente sobre esse assunto. O lucro do FGTS já foi distribuído aos trabalhadores. Em Mato Grosso do Sul, a Caixa Econômica Federal depositou 48 milhões e 900 mil reais em mais de 2 milhões contas dos trabalhadores vinculadas ao fundo. Para se ter uma ideia, no ano passado, o FGTS distribuiu cerca de 7 bilhões e meio de reais aos trabalhadores, o que equivale a 66% do lucro do ano anterior, 2019. E para saber se você também foi beneficiado, nós preparamos uma arte que explica o passo a passo para que você possa verificar se tem acesso ao benefício. Olha só! Quem foi beneficiado pela distribuição dos lucros pode consultar o valor recebido por meio dos canais eletrônicos de atendimento, pelo aplicativo FGTS ou pelo site da Caixa Econômica Federal. Por meio do site do FGTS também é possível. Pelo app, é só fazer o login e clicar na aba consultar o saldo do FGTS. Já nos outros canais, o trabalhador pode consultar na opção extrato completo. Na prática, o rendimento adicional pode significar um incremento de R$ 18,64 a cada R$ 1.000 de saldo na conta do FGTS ao fim de 2020. Bom, e mais dois detalhes são importantes e devem ser lembrados. O primeiro é que o benefício só vale para trabalhadores que tiveram vínculo empregatício em 2020. De acordo com a própria Caixa Econômica, para contratos firmados neste ano, o trabalhador só terá direito a receber lucro em cima dessa conta no ano que vem. Outro ponto é que se você fez aí a checagem e viu que foi beneficiado com parte dos lucros do FGTS, a triste notícia em meio a isso é que você não poderá retirar o valor a qualquer momento. Pois é, prevalecem as regras originais do FGTS, ou seja, só pode sacar mediante demissão sem justa causa, aposentadoria, doença grave ou compra da casa própria.